Senado aprova pacote anticrime e texto segue para sanção presidencial. Vai à promulgação a proposta de emenda à Constituição que agiliza o repasse de emendas individuais para estados e municípios. E CCJ conclui a aprovação do projeto sobre prisão após segunda instância. Destaques desta edição do Senado Notícias. Olá, boa noite. O Senado aprovou nesta quarta-feira o pacote anticrime. A proposta havia passado na Comissão de Constituição e Justiça, terça-feira. O texto que segue para sanção presidencial prevê mudanças na delação premiada e em diversos trechos dos códigos penal e de processo penal. O projeto endurece a legislação penal e propõe o aumento de penas e novas regras para a progressão de regime. O objetivo é aperfeiçoar o combate ao crime organizado, agilizar e modernizar a investigação criminal. Entre os pontos do projeto estão o tempo máximo de cumprimento de pena de prisão, que aumentou de 30 para 40 anos, pena mínima para homicídios cometidos com arma de uso restrito, que subiu de 6 para 12 anos e a máxima de 20 para 30 anos, impedimento de que condenados por crimes hediondos possam ser beneficiados pela liberdade condicional, mudanças na delação premiada. O projeto determina que nenhuma medida cautelar e recebimento de denúncia ou queixa-crime poderá ser decretada ou apresentada apenas com as declarações do delator. O pacote anticrime ainda aumenta a pena dos crimes de calúnia, difamação e injúria cometidos na internet. Além disso, a saída temporária em caso de crime hediondo com morte fica proibida. Alguns pontos da proposta encaminhada pelo ministro da Justiça, Sérgio Moro, ficaram de fora. Prisão após condenação em segunda instância, o chamado plea bargain, tipo de acordo para o acusado que confessa o crime, e o excludente de licitude e legítima defesa. Está claro para mim a intenção de provar, antes do recesso do final do ano, uma versão light do pacote anticrime do ministro Sérgio Moro. Sem o excludente de licitude, ansiado por Jair Bolsonaro, e a prisão em segunda instância preconizada por Moro. Mas com essa abertura para a improbidade, para os corruptos, para os ladrões. Conseguimos aprovar em tempo recorde, em praticamente 48 horas, o pacote anticrime, tendo aval, inclusive, do ministro da Justiça, que pese, queria avançar no texto, entendeu que esta é uma casa política, que o projeto chega de uma forma e não necessariamente sai desta forma, porque aqui nós temos que atender, obviamente, ao posicionamento diferente de cada um dos colegas. Essa proposta, originalmente apresentada pelo Executivo, tinha como foco a redução de direitos e garantias penais, matérias que são extremamente importantes, que foram, felizmente, retirados do pacote, originalmente chamado de pacote Moro. Todo mundo sabe que a pauta de segurança pública era a pauta principal, o desejo de toda a sociedade, mais do que a própria saúde, mais do que a própria educação, que sempre foi pautas importantes para os brasileiros, mas a segurança pública passou a ser a principal delas. E foi por isso que eu também coloquei o meu nome à disposição e estou aqui, junto com os outros senadores, nessa batalha para entregar um país melhor e mais seguro. Além do pacote anticrime, o Senado aprovou em dois turnos a proposta de emenda à Constituição, que permite o repasse direto a estados, municípios e ao Distrito Federal dos recursos das emendas parlamentares. Hoje, para que esse dinheiro seja utilizado por governos e prefeituras, é necessário convênio com algum órgão público. A PEC será promulgada nesta quinta-feira, em sessão do Congresso Nacional. Quando o município pode fazer uma obra por execução direta, ele consegue, no seu processo licitatório, fazer uma obra com menos recursos, porque ele evita a burocracia da empresa, a questão do lucro da empresa, e ele pode executar pequenas reformas, pequenas obras, partindo do princípio de uma carta convite, para que ele execute direto essa praça, que talvez custasse R$ 500 mil, através de um convênio ou de um contrato de repasse, e que agora pode e com certeza será barateado em 30%. E essa obra de R$ 500 mil passa a custar R$ 350 mil, porque não tem mais a empresa. Tem a possibilidade de fazer a licitação e a contratação de pequenas reformas, pequenos reparos e pequenas obras. Parabéns a todos os senadores e senadoras pela aprovação dessa matéria. Mais um passo no verdadeiro Pacto Federativo. Um outro projeto aprovado pelo Senado prevê a criação do Sistema Nacional de Economia Solidária e autoriza a criação de um fundo de apoio a entidades com esse perfil. No entorno de Brasília, uma iniciativa é apontada como modelo de economia solidária. A comunidade transformou uma área devastada num promissor polo de agricultura sustentável. A proposta retorna à Câmara dos Deputados. A economia compartilhada todo mundo já conhece. É aquela dos aplicativos de transportes, como o Uber, da entrega de refeições e tantos outros serviços. Um negócio que movimenta milhões de reais. Um outro projeto na pauta do Senado visa beneficiar pessoas e comunidades de baixa renda. A economia solidária. Um bom exemplo disso é a Horta Orgânica Tirassol, no bairro Morro Azul, no entorno de Brasília. É a comunidade que sustenta a agricultura. Junta um grupo de várias famílias, paga uma cota por mês e toda semana recebe uma cesta de alimentos orgânicos. Quinze anos atrás, o terreno era foco de antavirose, uma doença transmitida pelo rato do mato. Com o apoio da EMATER, da UNB e da Igreja Católica, eles deram os primeiros passos. Hoje, nos 5 mil metros quadrados, a produção orgânica de verduras, frutas, hortaliças e peixes é compartilhada pelos colaboradores e vendida a preço de custo na vizinhança. Como o projeto prevê a criação de um Fundo Nacional de Apoio à Economia Solidária, todos já fazem planos para o futuro. Às vezes, está gerando uma economia ali que o Estado nem sabe que está gerando ali. Às vezes, quer acabar com um projeto e nem sabe que aquilo ali está fazendo um grande favor para a comunidade local. Hoje, onde o emprego formal a cada dia diminui mais, os números de IBGE mostram que cresceu muito os trabalhadores que estão trabalhando por conta própria, como se diz, ou através de uma informalidade. Então, a economia solidária vem para abraçar exatamente essa gente e poder organizá-los na forma de cooperativas. E o plenário aprovou mais projetos. Um deles estabelece a política industrial para o setor de tecnologias da informação, comunicação e semicondutores. Outro altera a composição do Comitê Gestor do Simples Nacional. Há ainda o que proíbe a eliminação de cães e gatos pelos órgãos de controle de zoonoses, canis públicos e outros estabelecimentos. Indicações de autoridades para órgãos públicos e embaixadas também foram aprovadas. Durante a sessão plenária, tomou posse o senador Prisco Bezerra, do PDT do Ceará. Ele é empresário da educação e assume a vaga de Cid Gomes, do mesmo partido. Cid Gomes começou uma licença de 120 dias por motivos pessoais. Na última reunião do ano, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu a votação do projeto que possibilita a prisão após condenação em segunda instância. O texto havia sido aprovado nesta terça-feira, mas como é um substitutivo, ou seja, altera bastante a proposta original, foi necessário um turno suplementar de votação. Como não foram apresentadas emendas ao substitutivo do projeto que muda o Código de Processo Penal para permitir a prisão após condenação em segunda instância, a análise do texto pela CCJ foi concluída. O texto será encaminhado agora à mesa do Senado, mas só será analisado pelo plenário se for apresentado um recurso assinado por, pelo menos, nove senadores. O prazo é de cinco dias úteis. A esperança é a última que morre. A esperança principal agora é de que não haja recurso. Porque se houver recurso, a gente tem que se curvar ao regimento interno, que exige aí cinco dias para recurso. O projeto foi aprovado nesta terça-feira por 22 votos a um. O único voto contrário foi do Partido dos Trabalhadores. Se for apresentado recurso para análise do texto pelo plenário, a votação segundo o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, só deverá acontecer no ano que vem. Davi Alcolumbre tem defendido que a mudança nas regras por projeto e não por proposta de emenda à Constituição poderá ser alvo de questionamentos jurídicos. Eu continuo com a tese, com a compreensão de que é importante nós votarmos a emenda constitucional 199 que está tramitando na Câmara dos Deputados. Qual era o pleito dos senadores? O pleito dos senadores era que a Câmara dos Deputados e os líderes partidários, liderados pelo presidente Rodrigo Maia, estabelecessem um calendário. O presidente Rodrigo Maia deu uma entrevista e estabeleceu um calendário. Lógico, é evidente que nós vamos aguardar, que foi o que a ampla maioria dos parlamentares decidiram, que é fazer um texto de conciliação que não afetasse cláusula pétrea da Constituição Federal e que, de fato, resolvesse a prisão após condenação de segunda instância. Ainda sobre a condenação em segunda instância. À tarde, durante sessão plenária, o presidente do Senado anunciou que vai instalar ainda este ano uma comissão de senadores para acompanhar a tramitação da proposta de emenda à Constituição sobre o assunto, enquanto a PEC ainda está na Câmara. A intenção de Davi Alcolumbre é agilizar a discussão no Senado, inclusive ouvindo especialistas. Além do projeto sobre prisão em segunda instância, os integrantes da Comissão de Constituição e Justiça aprovaram outras propostas. Uma delas aumenta o rigor no combate ao tráfico de drogas. Outra beneficia os autistas. Depois, os dois projetos foram aprovados também pelo plenário do Senado. Um dos projetos aprovados na última reunião do ano institui a carteira de identificação da pessoa com transtorno do espectro autista. A intenção é assegurar atendimento prioritário para essas pessoas nos serviços públicos. O texto estabelece também que os cinemas deverão oferecer recursos de acessibilidade e reservar sessões mensais destinadas a esse público específico. Essa carteira é uma demonstração, ela pode não ser tudo, mas uma demonstração que o Senado, ao discutir através de uma proposta proveniente da Câmara, mostra sensivelmente a ter olhos voltados a essa causa. Outro projeto aprovado pelos senadores faz uma adequação na lei de drogas para ampliar o poder dos juízes de decretar a apreensão de bens de traficantes. Cabe ao acusado demonstrar a origem lícita do bem, exceto quando se tratar de veículo apreendido no transporte de droga que permanecerá sob custódia do Estado ou será alienado na forma da lei. A senadora Simone Tebet fez um balanço do trabalho da comissão durante o ano. Aqui nós tivemos a oportunidade de realizar 78 reuniões, 29 audiências públicas, matérias apreciadas, dentre tantas projetos de lei, projetos de emenda à Constituição, projetos de resolução, emendas, requerimentos. No total de 580 proposições, nas mais diversos aspectos, matérias de cunho administrativo, de cunho social, de cunho jurídico, de cunho econômico. Isso nós devemos ao empenho e ao esforço de todos. Avança o projeto que altera a legislação de compra de terras por estrangeiros. O parecer foi aprovado em reunião conjunta das Comissões de Agricultura e de Assuntos Econômicos. E o texto segue agora para a Comissão de Constituição e Justiça. Foi uma aprovação rápida. A iniciativa prevê, entre outros pontos, a dispensa de autorização ou licença para compra de terrenos de até 15 módulos fiscais. A área é definida pelo INCRA em cada município. Um dos objetivos é possibilitar o ingresso de agroindústrias transnacionais no Brasil. Pelo projeto, a propriedade também vai ter que cumprir a função social estabelecida na Constituição. Ou seja, o uso racional, a utilização adequada dos recursos naturais e o respeito às relações de trabalho. A votação foi simbólica, mas teve os votos contrários dos parlamentares do Partido dos Trabalhadores. Se não traz para cá tecnologia, se não traz para cá agregação de valores, se não vem para cá só para produzir e manda em natura para lá tudo. O projeto segue para a Comissão de Constituição e Justiça. Revisaram a matéria na Comissão de Constituição e Justiça. Uma vez que a iniciativa é meritória, mas precisa se revestir de todas as cautelas para que não tenha nenhum tipo de prejuízo à soberania nacional, aos interesses econômicos e sociais brasileiros. Reitero que é um projeto fundamental para o Brasil, que é de se permitir que haja progresso, geração de emprego, geração de trabalho, no mundo que está globalizado. De permitir que os estrangeiros venham para cá para poder investir no Brasil a partir da aquisição de terras estrangeiras, mas com filtros e com freios muito explícitos. Que melhorias podem ser feitas no programa que busca estimular o investimento na geração de energia solar? O assunto foi debatido em audiência pública na Comissão de Defesa do Consumidor, com representantes do governo e da indústria. O autor do requerimento da audiência pública, senador Rodrigo Cunha, lembrou que a energia solar, além de ser uma modalidade de geração não poluente, gera empregos. O Programa do Governo de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico da Indústria de Semicondutores e Displays, o PADIS, possibilita desde 2014 que empresas tenham isenção de impostos na implantação industrial, produção e comercialização dos equipamentos de instalação de energia solar. Mas com tudo isso, o uso da energia solar não decola por aqui. Então, onde está o problema? Suspeito que parte da resposta esteja justamente no aperfeiçoamento do próprio PADIS. Tomamos conhecimento de empresas credenciadas no programa, mas que na prática ainda não gozam de benefícios fiscais correspondentes. Além de todo investimento e expectativa que se foi criada, se cria uma insegurança para novos investimentos e uma dificuldade de manutenção daqueles que já foram feitos. Para esse especialista, o programa ainda tem pouca eficácia. O PADIS é um bom programa, ele atrai investimentos com contrapartida de desenvolvimento e pesticidas em desenvolvimento no Brasil, porém, ele não atualizou os anexos dos insumos que estão dentro do PADIS. Então, a gente é obrigado a pagar os 5% de investimento do faturamento em P&D, que é legal. Acho que o setor gosta disso, desenvolver tecnologia aqui. A gente tem reservas minerais que poderiam nos colocar como líder das energias limpas, todas as eletromobilidades, todas essas tecnologias do futuro, mas infelizmente isso não se resolveu. O representante do Ministério da Economia afirma que o Brasil já domina os módulos fotovoltaicos orgânicos, mas ressalta a importância de tornar o setor mais atrativo. Se a gente consegue contornar essa distorção tributária, a gente imagina trazer de forma competitiva, sustentável, essa indústria solar fotovoltaica para o Brasil, retomar os investimentos atualmente parados e trazer vários outros fabricantes para cá, nacionais ou estrangeiros, que vão poder gerar benefícios a diversos segmentos industriais. Isenção de imposto sobre produtos industrializados. Programa Tesouro Verde. Incentivo ao reuso de água. Projetos aprovados em outras comissões do Senado nesta quarta-feira. A Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo aprovou o projeto que prevê patamares mínimos de água de reuso em prédios para a indústria e o comércio em áreas de pouca chuva. Outro projeto aprovado permitirá a Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco, Codevasf, atuar também nas bacias hidrográficas do Amapá, como, aliás, já faz no estado do Pará. O Pará já é atendido em 98 municípios pela Codevasf. E não tem como segurar, até porque o Brasil se ressente disso. Em vez de ficar criando uma para cada rio, para a Vale do Araguaia, do Tocantins, vamos usando essa por enquanto, enquanto resolve que os nossos colegas não se sintam enciumados. Na Comissão de Assuntos Sociais, projeto aprovado concede isenção de IPI nas compras de artigos e equipamentos para serviços de saúde por entidades que gozam de imunidade tributária ou por instituições de assistência social. A Casa aprovou ainda projeto que garante o direito de pais comparecerem à escola para acompanhamento do filho, com falta justificada no trabalho. Eu sou mãe, como o senhor é pai, eu acho que a maioria dos colegas aqui são pais e mães, e a gente, às vezes, acaba não indo participar de uma reunião escolar exatamente pela atividade do trabalho. Você acaba, às vezes, perdendo um dia de trabalho ou uma manhã de trabalho e acaba sendo penalizado com corte no salário. Então, o projeto vem exatamente resolver isso. Isenção de IPI também foi aprovada na Comissão de Agricultura. Ela beneficiará o produtor rural que comprar caminhonete. Outra proposta aprovada cria o Tesouro Verde, um programa para incentivar o cuidado com o meio ambiente e incentivar empresários a investir na preservação. Isenção de IPI, a criar mercado de capitais para estimular os produtores rurais brasileiros a preservarem a floresta em pé. possibilitará o oferecimento de recompensas financeiras ao esforço preservacionista. Ao adquirir os referidos créditos, portanto, essas empresas ajudam indiretamente a reduzir as emissões de carbono à atmosfera, contribuindo para o desenvolvimento sustentável da comunidade a que pertencem. A Comissão Mista de Orçamento encerrou a análise dos relatórios setoriais sobre a proposta orçamentária para 2020. Até o fim desta semana, o relator-geral do orçamento, o deputado Domingos Neto, vai apresentar o relatório final, com base nos 16 relatórios setoriais. Depois, o texto segue para votação no Congresso. Disseminação de notícias falsas em grupos de WhatsApp e ataques a profissionais da comunicação. Esses assuntos foram discutidos por convidados na CPI Mista das Fake News. Profissionais da comunicação afirmaram que, durante as eleições de 2018, as notícias falsas foram veiculadas de forma massiva em grupos de WhatsApp e enfatizaram a preocupação com os ataques aos jornalistas. Eu percebi alta presença de informações claramente falsas e forjadas, frequentemente sendo distribuídas simultaneamente em diversos grupos. Alta presença de análises enviesadas ou distorcidas de fatos, com o propósito de arregimentar apoio para certos candidatos e correntes políticas. O que me deixa bastante preocupado como professor e como jornalista também são esses ataques que partem principalmente dos nossos governantes, a começar pelo presidente dos Estados Unidos, que é um dos primeiros a atacar aquilo que a gente chama dos órgãos de imprensa modernos como o New York Times, o Washington Post, a CNN, que são aquilo que nas universidades, aquilo que na escola de jornalismo, a gente chama que são os órgãos de imprensa que produzem o chamado jornalismo de referência. Quando se fala em solução das fake news, o doutor em direito constitucional acredita que o direito não é uma solução, mas sim uma ferramenta. Não me parece que o direito deve regular a verdade e a mentira. Eu acho que isso está muito mais no campo da moral e da ética. E eu não acho que o direito seria capaz de resolver essa questão. E foi instalada nesta quarta-feira a CPI do Senado, que vai investigar a situação das famílias de vítimas do acidente aéreo com a equipe de futebol da Chapecoense, que matou 71 pessoas em novembro de 2016. Além de jogadores do clube morreram nesse acidente aéreo, parte da equipe técnica e da diretoria da Chapecoense, e 21 jornalistas que também estavam no voo para cobrir a final da Copa Sul-Americana na Colômbia. A CPI tem 180 dias para investigar e identificar o motivo de os familiares das vítimas não terem recebido as indenizações. O senador Jorginho Melo foi eleito presidente da CPI e o senador Dário Berger o vice-presidente. Essa CPI é uma forma de nós conseguirmos fazer com que, chamando a responsabilidade de todos, para que a gente consiga ajudar as famílias dos jogadores e da diretoria, todas as pessoas que acompanharam naquele trágico acidente. Nós vamos ter uma responsabilidade muito grande à frente dessa CPI, exatamente porque esse foi um acidente cujas proporções são irreparáveis. E as consequências desse acidente proporcionou às famílias daqueles que faleceram um longo calvário de indefinições, de angústia. O relator da CPI quer aprovar na próxima terça-feira o plano de trabalho da Comissão Parlamentar de Inquérito. Vamos convocar aqui essas empresas, vamos trazer aqui também os responsáveis pelos seguros no Brasil, o governo, todos os atores que diretamente poderiam ter evitado, ou aqueles que também contribuíram para esse acidente aí, e principalmente da não indenização. Então o objetivo principal é buscar o reparo financeiro e ao mesmo tempo aperfeiçoar a legislação. Senadores e deputados da representação brasileira no Parlamento do Mercosul elegeram nesta quarta-feira presidente e vice-presidentes do colegiado. Para presidente, senador Nelsinho Tradi, que vos fala, PSD, Mato Grosso do Sul. Para vice-presidente pelo Senado, senador Márcio Bittar, MDB do Acre. Para vice-presidente pela Câmara dos Deputados, deputado Arlindo Chinaglia, PT de São Paulo. Para vice-presidente do Parla-Sul, deputado Celso Russo Romano, republicanos de São Paulo. A representação brasileira no Parlamento do Mercosul, Parla-Sul, se reuniu nesta quarta-feira para eleger seus representantes. O colegiado é composto por 10 senadores e 27 deputados. Esse Parla-Sul é muito importante para o momento em que o Brasil está atravessando acordo de livre comércio do Mercosul com a União Europeia, se vislumbra com outros países. O Parlamento é formado por representantes da Argentina, Bolívia, Brasil, Paraguai e Uruguai. Hoje, 80% das exportações brasileiras estão diretamente ou indiretamente ligadas ao Mercosul, até por conta das taxas que nós temos junto à União Europeia, junto à Ásia e o mundo todo, por conta de sermos um bloco. Então, o Mercosul cada vez tem que estar mais forte, depende de nós, no Parlamento, para que isso aconteça. Foi entregue nesta quarta-feira a comenda Dom Helder Câmara, pela defesa dos direitos humanos. Uma entidade e seis pessoas receberam a distinção, entre elas, a ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damaris Alves. A comenda, entregue anualmente pelo Senado, tem o nome do Bispo Católico Dom Helder Câmara, um dos fundadores da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil e personalidade destacada na defesa dos direitos humanos durante o regime militar. Ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br.tv Muito obrigado pela sua companhia e continue sintonizado aqui, na TV Senado. Legenda Adriana Zanotto